E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje nós vamos entrar na conta de um brother do meu clã, o Son Goku Ele falou que tava com uma oferta na loja dele e ele tava sem grana pra comprar Eu falei, ah, deixa comigo E aí eu pedi ali e entrei na conta do Son Goku Essa conta aqui galera e hoje nós vamos abrir aí, comprar a oferta de ouro, gema e baú super mágico pra ele Vamos ver se a gente dá uma sorte, de repente ganha alguma coisa Ultimamente tá muito bom os baús super mágicos E no final ele não sabe, mas nós vamos batalhar na conta dele E vamos ver qual que é, será que eu tenho sorte ou será que vai dar ruim? E aí ele vai tomar uma surpresa boa e uma surpresa má Vamos lá, vamos ver né, de repente vai saber De repente ele entra aí e eu tô com mais troféus do que eu tava Bom, já tô aqui na loja, esse é o combo da Arena da Selva galera Aí tem um baú super mágico, um balde de gemas de 1200 gemas e mais 10 mil em ouro galera Comprando aí um baú super mágico e ouro pra ele É isso aí galera, pagamento concluído, consegui comprar pra ele Vamos lá, vamos ver ali se já vai subir tudo as geminhas, o ouro É, não apareceu, mas deve ter subido porque foi direto pro baú super mágico Vamos abrir aqui pra ele 3.898 de ouro mais executor Já veio uma carta épica na cara mano Uma carta épica, vamos contar aí, precisamos de 24 Cavaleiro mais, vamos lá, mais uma cartinha Temos 5 cartas ali ainda Vamos lá, vamos partir pra outra Goblin com dardo, boa Beleza, Goblin com dardo, ele não usa Ele não usa Espírito de gelo Mais, Ariete de batalha Tem que vir agora uma carta épica Com muita carta épica Mano, vamos lá, vamos lá 20 esqu... Nossa Esqueleto gigante galera 20 esqueleto gigante mano Será que vem carta épica? Carta lendária mano, tô até viajando Vamos lá, vamos clicar aqui Carta lendária, vamos torcer Vamos torcer Boa Lendária mano Lendária voadora pra ele irmão Lendária mano Show de bola Conseguimos uma carta lendária Além de comprar a oferta pra ele Comprar o ouro, comprar as gemas Ganhamos uma carta lendária pra ele mano É o lava round ali Carta lendária voadora pra ele É isso aí Vamos lá, agora vamos Ó, essas foram as cartas que saíram pra ele E agora vamos lá Entrou o dinheiro Entrou as gemas Beleza, agora ele já tem gemas Você viu né 1200 gemas Saiu do 9 pra 1209 Esse é o deck dele Vamos ver aqui os decks dele Pra ver o que dá pra fazer Vamos ver que um call a gente batalha Tem esse de mineiro com peca aqui Tem esse de gigante mano Pra falar a verdade Eu não jogo com nenhum deles Vamos ver esse gigante aqui Será? Beleza Vamos testar Que se dane mano Que se dane mano O cara ganhou tudo mano De graça Lendária Ganhou o baú super mágico Ganhou gema Ganhou ouro mano Eu vou batalhar E vamos ver o que vai dar aqui mano Vamos lá Vamos ver aqui o que vai dar É isso aí Vamos ver aqui se a gente dá sorte Com esse deck Eu não jogo mano Esse deck eu não sei jogar não mano É o CHJM Dan Sung Meu Deus Bom, beleza Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Mago de gelo É Vamos ter que colocar ali Aquela torre inferno Porque senão ele vai tomar dano Ele não é nível 12 Então não destrói ali O espírito de fogo nível 11 Beleza Vamos lá Vamos tentar montar aqui uma estratégia Pra poder contra atacar E tentar Chegar Ai Neck de gigante mano Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue reverter aqui Mago de gelo ali Já morreu ali Vamos ver Precisamos dessa torre inferno mano Vamos lá Vamos lá Mata esse gigante pelo menos Que aí já tá valendo mano Beleza Temos o Valkyrie ali ajudando Vai matar o gigante Vai matar Ai Deus Zap mano Ai caraca Vai mata Mata Vou matar Vou matar Beleza Já vamos colocar ele em estratégia Em plano Em ação né Gigante real Ai caraca Fornalha Beleza Vamos Ai 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 Só falta ele ter o Zap agora Só falta ele ter o Zap Eu Deus Zapada Eu Deus Zapada Boa Boa Beleza Tiramos bastante dele ali Ai que lançador ali Vai ser chato hein mano Beleza Vamos lá Será que ele tá com Gigante lançador E cemitério Mano Essa vai complicar hein mano Vamos lá Vamos ver Tá bom pra gente ainda 1500 de dano Só falta aquela torre lá Beleza De vida né Ai ele colocou ali o combo dele gigante Mano se ele tiver cemitério ferrou Se ele tiver cemitério ferrou Acho que não tem não galera Acho que não tem Boa Conseguimos separar ali o gigante do lançador O gigante do lançador vai cair O gigante tem que morrer mano O gigante tem que morrer Ai caraca Ferrou Vamos lá Vamos lá Servinho Vamos lá Servinho Boa Boa mano Seguramos mano Seguramos Beleza Vamos ver agora se a gente consegue chegar ali na torre dele Eu preciso do meu gigante real mano Preciso do gigante real Eita Vamos lá Vamos lá Vamos segurar aqui Ah Nossa Mano Ferrou Agora ferrou irmão Agora ferrou porque eu não contava Eu pensei que ele não tinha levado Mano Ele não usou aquela hora Eu pensei que ele não tinha levado Mano Já deu muito dano na minha torre Mano Isso é louco Cara Que merda mano Não imaginava Fui pego de surpresa mano Eu pensei que ele não tinha Porque naquela hora ele não usou Se ele tivesse usado naquela hora Ele já tinha derrubado Aqui a minha torre facilmente mano Boa Vamos ver se a gente segura aqui com essa torre inferno E com a valquíria Vamos segurar esse gigante Beleza Beleza Vamos lá Agora vamos pegar esse lançador E vamos colocar ali o gigante real Mano Precisa do gigante real mano Vamos 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 Boa Boa Lançador Ai caraca Esse lançador vai atrapalhar mano Ai Zap 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 Ai Mano Não foi muito bom não mano Ai Ai mano Agora deu ruim Agora deu ruim galera Agora vai dar muito ruim Ele tá com mosqueteira Lançador E tem ainda o gigante lá mano Agora deu bosta Ai 100 segundos mano Deu ruim Deu ruim galera Deu muito ruim mano Deu muito ruim Não consegui segurar a pressão ali Ele levou ali E já era mano Deu morte súbita Acabou e foi pro saco mano Deu zica Deu zica mano Deu zica Começamos tão bem aí Pagando tudo pro moleque Ainda ganhando uma lendária Mas Perdemos ali no final 31 troféus Moleque vai ficar louco irmão Moleque vai ficar louco É mano Moleque vai ficar doido Perdeu 31 troféus ali mano Não sei de nada mano Não sei de nada Vou falar que a internet tava ruim mano Cê é louco mano Que doideira Bom Mas Valeu aí Pelo menos eu consegui dar de presente Pro meu brother Son Goku Uma carta lendária Várias cartas Do baú super mágico Consegui também Gemas pra ele 1200 gemas Agora ele ficou E também Mais 10 mil Em ouro Acho que valeu a pena É isso daí Valeu Eu sou o Goku Obrigado aí pela ajuda Tamo junto moleque É nóis E galera Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Que vai ter muito mais E é isso daí Deixa o seu like pra fortalecer Tamo junto Um abraço Mano A Finlândia tá zica É nóis moleque Tamo junto Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me